Eeeh, mora nas costas, né? Mora, bote, 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 que é sua, não é? Acompanha, Lucas, acompanha, deixa ele, eu vou ir, não! Segura! Tirou, tirou! Aê! Vambora! Segura, galera! É, dois! Pumato, pumato! Pumato! A lá, juiz! Raba, velho! Aí! É, aí! É, Guadabora! Valeu, Guadabora! Isso aí! Valeu, 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 valeu! É isso aí, Ricardo! Isso aí, Guadabora! Agora nós pode da torcida! Agora nós pode da torcida! Agora nós pode! Agora? Agora pode!